Quem olha de fora Passa que é por querer que eu tô te amando até agora Quem olha de fora Passa que a gente fica nessas forças porque gosta Você não sabe o trabalho que deu Pra convencer meu coração de pôr o pé na rua Conhecer gente nova Eu preciso gentilmente pôr gente pra dentro da minha vida Pra te pôr pra fora Hoje eu me esforcei, bebi todas em torneio Beijei na boca de três, eu nem lembro se lembrei E você? É que eu tô sendo uma pessoa dedicada pra te esquecer Hoje eu me esforcei, bebi todas em torneio Beijei na boca de três, eu nem lembro se lembrei E você? É que eu tô sendo uma pessoa dedicada pra te esquecer Eu vou esvagaçar Quanto mais quartos eu entrar Mas sai de mim Você Você não sabe o trabalho que deu Pra convencer meu coração de pôr o pé na rua Conhecer gente nova Eu preciso gentilmente pôr gente pra dentro da minha vida Pra te pôr pra fora Hoje eu me esforcei, bebi todas em torneio Beijei na boca de três, eu nem lembro se lembrei E você? É que eu tô sendo uma pessoa dedicada pra te esquecer Hoje eu me esforcei, bebi todas em torneio Beijei na boca de três, eu nem lembro se lembrei E você? É que eu tô sendo uma pessoa dedicada pra te esquecer Eu vou esvagaçar Quanto mais quartos eu entrar Mas sai de mim Você Eu vou esvagaçar Quanto mais quartos eu entrar Mas sai de mim Você Sai de mim Sai de mim Você Você Você